Senhor presidente, a Universidade Federal do Tocantins foi instalada pelo presidente Lula e hoje é uma das universidades respeitadas no norte do Brasil. E recentemente foi criado o curso de Medicina na cidade de Araguaína, a cidade que é meu domicílio eleitoral, e o curso de Medicina começou a funcionar esse ano. E como todas as universidades brasileiras que receberam contingenciamentos de verbas, o nosso curso de Medicina em Araguaína está passando por dificuldades. Estivemos esses dias em nosso escritório político em Araguaína, a presença de professores da Universidade Federal do Tocantins, do campus de Araguaína, pedindo socorro para que nós possamos ajudar a Universidade, o campus de Araguaína, principalmente com relação ao curso de Medicina, que precisa de ser instrumentalizados, laboratórios serem criados para o melhor funcionamento daquela escola. Queremos também dizer, senhor presidente, que a UFT, o campus de Araguaína, tem um curso de línguas indígenas, que é referência em todo o Brasil. Tem um instituto chamado LALI, que é o Laboratório de Línguas Indígenas, e que está precisando criar um museu do Laboratório das Línguas Indígenas para resgatar verdadeiramente as tradições dos povos indígenas da floresta amazônica. Também, senhor presidente, gostaria de dizer que o curso de veterinária também pede socorro em Araguaína. Precisamos de mais laboratórios, principalmente para tratar de animais de grandes portes. E também, senhor presidente, nós queremos ajudar o Instituto Federal de Educação do Estado de Tocantins, de Araguaína, que precisa de recursos. Portanto, quero dizer que estaremos aqui na Câmara do Deputado, buscando junto à nossa bancada recursos no orçamento para ajudar o ensino superior de Tocantins. E, inclusive, ao NIRG, lá de Gurupi, que também necessita de apoio dos parlamentares para fortalecer aquela escola tão importante no sul do Estado, que necessita do apoio dos deputados federais da bancada federal de Tocantins. Dizer da satisfação de estar aqui no Congresso Nacional, defendendo o ensino superior no Estado de Tocantins, o Estado mais novo da Federação Brasileira, e que precisa com que os seus cursos sejam valorizados. E também, sonhando com a Universidade Federal do Norte do Tocantins, que foi criada pela presidente Dilma, mas que até agora ainda não foi instalada a nossa Universidade Federal do Norte do Tocantins, com sede Araguaína, que compõe o campus Araguaína de Tocantinópolis. Iremos lutar para que essa universidade seja instalada e que o povo tocantinense tenha mais um curso superior federal no nosso Estado.